Boa noite pessoal, beleza? Então, hoje vamos trocar o óleo da moto aqui, rapidinho, quem tiver dúvida, segue ele. Não deixe de deixar aquele like, compartilhar e se inscrever no canal, valeu? O óleo da FACTA 150, pra quem não sabe, é Yamalube, pra quarto tempo. Eles recomendam tanto o centro sintético como o mineral. Como desde o início eu usei o mineral desde a primeira revisão, aí eu mantenho ele, tá? É a revisão preço fixo da Yamaha. Vou mostrar pra vocês aqui o óleo, e aí pegar as ferramentas pra nós trocar. Lembrou? Olha o óleo aí, ó. Óleo esse aqui, olha. APISL JASO MA2, tá? É um óleo pra motor quatro tempos, tá? Hoje eu vou trocar só o óleo, não vou trocar o filtro. Vamos lá. Simples, você vai precisar de uma chave de 17, pra você tirar esse parafuso, tá? Esse parafuso aqui, não sei se vai dar pra ver. Parafuso tá debaixo do motor, uma vasilha pra vocês correm o óleo, tá? Chave 17, dá pra ser a chave de boca também, mas eu prefiro usar essa aqui. A minha é mais fácil. Vamos lá. Pessoal, lá na Yamaha não mandaram apertar, a última vez que eu troquei foram revisões e deram uma apertada aqui. Pode ver que deu um tranco, né? E eu, particularmente, não aperto. Tomar cuidado pra ter uma roelinha aqui, pra não perder ela, pra não cair no óleo. Eles mandam toda vez que trocar, trocar, mas é bobeira, tá? Só se ela estiver mesmo empenada. Senão você vai pagar um real toda vez, só por causa de uma roelinha dessa. Lembrando que quando você vai lá, eles trocam. Aí você deixa o óleo todo escorrer nessa vasilha aí. Você pega e vai limpando com papel, toalha ou com a flanela, esse parafuso, tá? Deixando bem limpinho, não pode ter areia nem nada. Você tem que limpar ele completamente, hein? Você vê o parafuso ficou limpinho. A roelinha que eles mandam trocar é essa roelinha aqui, ó. Tá? Essa roelinha, ela vai aqui. Ela tem que ficar aqui. Você não pode pôr sem ela pra não vazar. E ela fica lá na parte de baixo do motor, tá? Fechando lá pra vedar. O parafuso tá bem limpinho. Não tem nada, tá vendo? É uma areinha. Enquanto isso, ó lá. O óleo, ele ainda parece que ele parou, né? Mas aí o que você faz? Você dá uma tombadinha na moto, ó. Tá vendo? Sai mais óleo. Viu? Às vezes você vai trocar na oficina, eles não fazem isso. Tá? O que pode acarretar é uma contaminação do óleo novo. Você tá colocando óleo novo, mas tem muito óleo velho. E eles podem até aproveitar e deixar um pouquinho pra eles. Apesar que esse óleo ainda tá bem clarinho, velho. No vídeo não dá pra ver. O óleo ainda... Olha, Lápis, é um óleo bem clarinho mesmo. Tá bem discoso. Por quê? Eu troquei com 1.000... Deu 1.060. Eu prefiro trocar com 1.000 quilômetros, tá? Então, o óleo fica novo. Apesar que eles estavam... Esse óleo, esses óleos aí, pode rodar 5.000. Eu não confio, tá? Questão minha. Escoado. Completamente escoado, tá? Faz o mesmo processo pra fechar ali. Vem aqui. Abre essa tampa. Não esqueçam de limpar lá embaixo, tá? E aí, agora o processo é bem simples. Você vai limpar isso aqui também, viu? Essa varetinha. Você vai colocar depois, novamente. Com a ajuda de um funil, você coloca o óleo dentro do motor, tá? O funilzinho básico. Isso aí. Vou colocar o óleo aqui. Não esqueça de usar a mesma vasilha pra colocar o óleo sujo e descartar devidamente. Não jogue em qualquer lixo, tá? Você vai pegar agora só e deixar a moto funcionar por alguns minutos. O motor pro óleo novo esquentar. E... Uma pra baixo, o resto pra cima, acelera. Demorou? Até o próximo.